Palé da Esportes é novidade no software que a Lúcia Engenharia e a Lopes trazem pra você agora. É uma ótima oportunidade pra você morar muito bem com a sua família, com toda a segurança e com todo o conforto. Uma infraestrutura de lazer fantástica, gente. Quanto tem aqui de área de lazer? 10 mil metros quadrados de área de lazer completa, tudo tem aqui dentro. Tem piscina semiolímpica, piscina infantil também, quadra de futebol suicide. Gramada, né? Quadra pós-esportiva, quadra de squash coberta, churrasqueira coberta, paredão pra você treinar seu treino. Que delícia de lugar, gente. Olha, você vindo pra cá vai se apaixonar. E eles têm duas torres aqui. Uma de três dormitórios foi totalmente vendida. Sucesso de vendas. Também fica no Brooklyn, o bairro que tá em alta. Ao lado do Shopping Morumbi, o Marketplace. Muito bom, né? E nessa torre de quatro dormitórios, vocês têm quantos apartamentos hoje, Timar? Apenas duas unidades, são reservas do incorporador, vamos acabar com elas agora pra entregar o emprendimento e começar a outra. Olha, gente, quatro dormitórios com duas suítes, três vagas de garagem e mais depósito. Só pra você ter uma ideia, eles têm apartamentos aqui a partir de R$ 221 mil e tem também financiamento pelo Banco Brabesco em até 144 meses com prestações a partir de R$ 1.936. É uma condição excelente pra você comprar, morar muito bem, com todo o conforto. Condomínio barato, hein? Ah, vamos falar do condomínio? R$ 326, você mora num clube aqui dentro. Tem tudo pra você, pra tua família, tuas crianças, vão adorar. R$ 326, confunde reserva, não mais nada. E muita gente pode estar perguntando com toda essa infraestrutura, eu vou pagar um absurdo de condomínio. Barato, barato, barato. Você anotou? Então venha conhecer o local, tenho certeza que você vai adorar. Plantão aqui com os corretores da Lopes, das 9 até 7 da noite, com o Dr. José Áureo Bustamante, 183 no Brooklyn. E o telefone da Lopes é o 367-0000. Não perca pra morar com todo o conforto. Vem aqui com a gente. Palé de Esporte.